Hoje eu acordei bem cedo, eram umas quatro e meia da manhã, já são cinco horas, agora eu vou fazer o que tem que fazer, né? Tem que falar baixo. Então, já busquei o nosso Deus maravilhoso, são seis e trinta e cinco às vinte para as seis, cinco e trinta e cinco, quase vinte para as seis, e eu vou fazer exercício dentro de casa, porque tá muito frio lá fora, e eu disse que essa semana eu ia fazer, mas era cardio e jejum. Ontem eu consegui fazer um jejum mais ou menos, e hoje eu vou tentar fazer um jejum prolongado. Então, pode ver que eu vou fazer exercício físico de jejum, tomar água, vou continuar o meu jejum, por quanto tempo eu não sei, mas vocês vão ficar sabendo já já, né? Porque para vocês o tempo passa rápido, para mim demora que só. Já são quase oito horas, quer dizer, já são oito horas da manhã, e daqui dez minutinhos eu tô saindo para levar meus filhos para a escola. Gente, essa semana, hoje é o segundo dia, né, da segunda semana, eu não sei o que tá acontecendo, gente, tá me dando um sono, mais um sono, mais um sono, que na hora que eu tô estudando começa a vir, ontem aconteceu, hoje praticamente, só que aí eu faço assim, eu acordo, eu faço meu devocional, né, leio a Bíblia e tal, como eu falei para vocês nos últimos vídeos, e depois eu faço já o exercício físico, eu tô fazendo exercício físico dentro de casa, porque tá muito frio, este, tá muito frio lá fora, muito mesmo, e eu quero essa segunda semana fazer cardio, assim como o jejum. Ainda tô de jejum, é, e eu trabalho até quatro horas da tarde, então eu vou o quê? Eu vou beber bastante água e chá, não sei se eu vou aguentar até quatro horas, mas esse é o meu propósito, no mínimo até as doze horas, isso aí é com certeza, e quando eu terminei a minha aula, que eu disse, não, hoje eu termino, que ontem eu não consegui terminar de tanto sono, olha, eu terminei a minha aula, era umas sete e dez, gente, eu corri pro sofá, deitei, eu apaguei, acordei agora quinze pras oito, já colocando esses meninos pulando da campo pra comer, pra gente ir pra escola, eu só sei que tá me dando esse sono muito grande, eu não sei se ainda é o cansaço da vigília, que eu quase não dormi, ou se é o corpo mesmo já dizendo, ó, essa semana tu tá, sabe, porque é lógico a gente, eu nunca acordei às cinco horas da manhã, sendo que quando eu era mais jovem eu acordava às seis horas pra correr, e agora tá sendo assim uma transformação muito grande, a primeira semana foi massa, agora eu já tô sentindo que agora no segundo dia eu já tô, uau, tá sendo muito difícil acordar nem tanto, é, quando eu vou estudar aqui aí eu fico assim, ó, ó, com sono, eu ainda tô com sono, e ontem eu tava no trabalho com sono, ai, ai, sabe, mas eu não tô fazendo nada radical pra que o meu corpo venha, sei lá, acontecer alguma coisa ruim, não, é só mesmo, porque eu quero fazer o que eu, durante o dia eu não tenho tempo, por exemplo, se eu acordasse às sete e meia, eu não ia ter tempo de estudar, não ia ter tempo de fazer exercício físico, não ia ter tempo de ler a bíblia, nem de orar de nada, porque daqui cinco minutos eu já tenho que sair com os meus filhos, então eu tenho que acordar cedo, se eu ver amanhã que tá mais assim, talvez eu acorde às seis horas, né, todo dia, que aí dá tempo de eu fazer tudo isso, mas por enquanto eu vou tentar acordar às cinco, eu só sei que tá muito difícil nessa segunda semana, ai, eu vou trabalhar também, já já, pessoal, olha a minha cara de sono, não, mas o importante que eu já fiz exercício físico, né, começou a dar o fome, né, já oito e meia, e, mas é assim mesmo, porque, é, você, eu tô tirando, né, já tirei os carboidratos, então agora eu tô fazendo jejum, então quando faz jejum dá fome. O ó do borogodó, é o ó, sabe por quê? Uma por causa desse cabelo, né, gente, que não dá pra me fazer nada nesse cabelo enquanto eu estiver nesse negócio, porque é todo tempo suando e esse negócio fica assim, gente, o que foi que eu falei? Que eu não ia ficar de jejum até? Pois é, eu tava de jejum, eu tava de jejum, o que que aconteceu? Já vão, já é umas dez e meia da manhã, eu tô na casa de uma cliente que gostava muitíssimo de mim, sério mesmo, ela gosta muito de mim, aí, é, eu fiz algo pra ela, né, coloquei algo na internet e vendi pra ela, ela ficou tão alegre, tão alegre que ela comprou aqui, graças a Deus que não foi um bolo, mas ela comprou aquele salsicha brote, que é um pãozinho com uma salsicha dentro, não é aquela salsicha de cachorro-quente, é uma salsicha já de proteína, sabe, proteína. Aí, ela preparou e só disse assim, vem comer. O que que eu podia fazer? Eu disse, eu não disse nem não, eu fui e comi. Eu acho que era porque eu tava com tanta fome, tanta fome, que eu fui e comi. Aí, eu não tô com dor na consciência, tá? Eu não tô assim, ai, comi e agora? Não, sabe por quê? Porque eu tô fazendo exercício físico, eu tô comendo saudável, sabe, tô fazendo esporte todo dia, como combinado de 21 dias, lógico que eu quero passar mais de 21 dias fazendo isso. Não tô com dor na consciência, mas eu comi uma cotinha de carboidrato, porque é um pãozinho, mas é um pãozinho bem fininho, comi. E eu acho que eu vou fazer mais uma caminhada à noite pra, sabe, ai, pra vencer, ai, porque eu comi esse pãozinho. Mas, é, não vou dizer que foi um vacilo, não. Eu não podia fazer nada, ela preparou tudo pra mim, sabe? Agora deixa eu terminar meu trabalho, ela saiu, me deixou aqui sozinha, eu vou só passar um pãozinho aqui, ó. Porque eu não gosto de ficar muito sozinha na casa dos outros. E vou-me embora. Vou-me embora. Ai, eu acho que eu vou comer uma fatia de queijo, e uma fatia de salame, que é proteína, né, não é carboidrato. E a janta, eu não sei. Não vou falar da janta, não, que ainda não passa nem a metade do dia, tá bom? Agora sim, eu vou mostrar pra vocês o que será o meu almoço. Duas fatias de presunto, presunto? Salame. E um pedaço de queijo. Eu não vou comer isso aqui tudo, não, só é a metade, tá? Parece ser grande, mas é fininho, ó. Brossura do meu dedo, do meio. Não, meu dedo. E ainda tem que tirar a casca, tá? Então, esse será meu jantar. Agora, deixa eu comer, que eu tenho que trabalhar, que eu já tô no segundo trabalho, queridão. Deixa eu só te falar o que foi que aconteceu. Eu tive uma crise de ansiedade. Pode ver, ó, minha mão tremenda aqui, ó, tremendão, tá? Tinha uma crise de ansiedade. Tô falando que essa segunda semana tá forte. Ontem ano eu tive também, sabe? Quer comer, 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 comer. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu acabei comendo agora um ovo com couve, cebola, tomate. Aí, depois, eu comi mais uns três pedacinhos de salame. Então, assim, eu tô evitando coisa doce. Agora, eu tô aqui no meu cliente. Rapaz, a mulher não abre a porta. E a última vez que uma mulher não abriu a porta pra mim, ela tava morta lá dentro. Tomara que essa também não esteja, né? Porque aí o negócio não vai ser legal. Aí, eu tenho que esperar alguém vir pra abrir a porta. Então, é o ó do boró, gente. Já, já falo com vocês que meu telefone tá descarregado. Tão cansada, mas tão cansada que se eu pudesse eu ia agora pra cama. São seis e quinze, eu tava numa correria. Aí, vai pra cá, e vai pro aeroporto, e volta, e vai, e vem. E vem visita aqui. E ainda tem esse negócio aqui, graças a Deus, que é pra... Né? Que é nossa cama nova! Aí, gente, tem uma penteadeira até a minha sopa. Que não deu tempo de eu comer, e eu não quero comer nada, é... Nada forte agora, eu não quero comer nada pesado. Então, olha só o que eu vou comer. Isso aqui é típico aqui da Holanda. Tem esse negocinho. É pouquíssimo carboidrato que tem aqui. E com queijo. Queijo pode, tá? É um queijinho branco. Então, eu vou comer um desse. E já, porque eu preciso comer alguma coisa que eu tô sentindo que eu tô um pouquinho... Então, eu não queria, eu não quero fazer galinha. Eu não tô... Já tá tarde. Pra mim, já tá tarde. Eu tenho que editar um vídeo. Tenho que tomar banho. Dormir. Então, tem muita coisa pra fazer. Então, eu decidi comer um negocinho desse aqui. Aí, o pessoal... Ah, mas tem cabanho, né? Blum, 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 blum. Pessoal, é o mínimo do mínimo. E eu fiz tanta coisa. Hoje, fiz exercício físico. Então, compensa. Compensa, tá? Eu não tô comendo doce. Nem suco. Nem fruta. Nada. Então, é assim que eu tô fazendo. E eu tô sentindo que tá havendo uma diferença. Isso aqui, meu, ó. Já sumiu um pouco. Que eu tava tipo fofão. Mas tá, pessoal. Eu vou parando por aqui. Que eu ainda tenho que editar o vídeo. Tenho que tomar banho. Ainda vem visita aqui mais tarde. Eu tenho que dormir cedo. E se você gostou do vídeo, dá um like. Compartilha, se inscreve no canal. E deixa o seu comentário. Porque eu gosto muito. E me segue lá no Instagram, tá bom? Até amanhã. Mais um dia de acordar cedo. E fazer aquela luta, viu? Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, tá bom? Beijo a todos. Tchau. 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 Tchau.